Fala aí rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Tricolor Paulista sobre o esporte fora de casa 2x0, gols do Luciano e o Marcos Paulo e o São Paulo aí que essa boa vitória encaminha a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil 2023 no Morumbi São Paulo pode perder até por um gol de diferença, dois, vai para os pênaltis mas se jogar a boa partida que jogou hoje, São Paulo novamente ganha no Morumbi e aí se classifica aí para as quartas de final com mais autoridade os comentaristas estarão debatendo sobre isso, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista você encontra aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o pós-jogo da vitória do Tricolor Paulista sobre o Leão vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta mas essa tranquilidade faz com que a equipe construa o resultado de forma natural eu não vejo mais aquele São Paulo construindo as coisas na base do pé na porta, sabe? esbarrando e indo e não, São Paulo que hoje no segundo tempo entende o momento que tem um a mais trabalha um pouco mais a bola e aí tem uma questão que eu acho que pega também é um time até em comparação com o seu rival que jogou com ele no último final de semana eu acho que fisicamente o São Paulo entrega mais, é um time com capacidade maior de competir de mostrar intensidade e aí com essa organização, com essa calma, o Dorival tem muito isso, né? de passar uma serenidade, a gente vê até nas coletivas dele, no trato dele, enfim é aquilo, é um trabalho curto, é pouco tempo para se ter qualquer tipo de certeza mas você vê o norte, você vê um caminho a linha de defesor foi modificada porque o Caio Paulista ficou fora por lesão mais um para o DM do São Paulo jogou o garoto, o Patrick, que o Rogério Ceni tinha uma certa restrição achava um pouco verde o Gabriel Neves mais ou menos fazendo uma partida intensa que era outro jogador que o Rogério não aproveitava mas muito do São Paulo ainda você vê do Rogério Ceni essa história de ter o controle, muita posse de bola não ter um poderio ofensivo tão forte para ferir o adversário hoje conseguiu muito contra um time que hoje o esporte é da Série B que estava com 10 jogadores mas contra o Corinthians o São Paulo teve 71% de posse de bola no segundo tempo mas não conseguiu ser contundente isso acho que é um desafio para o Dorival defensivamente o time está bem arranjado, está um pouco mais seguro nisso mas ainda no terço final, como gostam de dizer hoje a coisa ainda não está tão fácil esse é um mérito do Dorival também essa coisa de não chegar para revolucionar de não precisar mudar completamente o time e de eventualmente manter coisas que são positivas porque essa posse de bola, essa troca de bola é tudo positivo, contanto que você consiga depois lá na frente e acho que assim, o São Paulo tem as suas limitações técnicas também olhando para... é um bom elenco, também é um bom elenco acho até que é um elenco, talvez a gente possa dizer mais homogêneo do que outros no sentido de que, cara, você perde um, perde outro aqui a diferença não é tão... é isso aí não é o Atlético perdendo o Hulk é claro que o elenco do Atlético é melhor mas o que eu quero dizer é que assim o que não dá é para acontecer o que estava acontecendo há pouco tempo de você perder 10, 12 porque aí não tem elenco... teve 16 o Rogério veio numa coletiva e fala eu não estou escolhendo o esquema tático aí não tem elenco homogêneo que dê jeito, né? acho a homogeneidade o Arboleda saiu, mas aparentemente foi cãibra só é ó, então só para a gente, antes de sair para o intervalo Inter atualizar o Inter o Mano Menezes está dando entrevista disse que a demora foi por conta de uma conversa olho no olho com todo mundo tal, aquela coisa do... precisamos reagir, é agora e a apuração do Mário Marra com colegas lá da imprensa do Rio Grande do Sul é de que existe um temor do fato novo antes do Grenal tem Grenal domingo ah, esse é um detalhe importante temor do fato novo o temor dele ser substituído, é isso? exato, então você manda o Mano Menezes embora aí você contra... tudo aí pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do São Paulo 2x0 sobre o esporte todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos do vídeo estarei deixando o link na descrição bela vitória do São Paulo 2x0 fora de casa encaminhando aí a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo